Música Gente, eu acabei de dar uma mordida agora no sanduíche que meu marido fez Ai, tava tão grande, bonito Sujei os dentes todos, então vocês não reparem Ai, é uma delícia comer, né? Ainda mais um sanduichão desse Dá gosto Ai vocês ficam lá postando no Instagram aqueles omeletes, sabe assim? Tudo desconjuntado Aquelas comidas low carb Ai, gente, que depressão Que tristeza É tão bom uma coisa com glúten Sabe? Com glúten Bastante carboidrato É uma delícia Ela deu só uma mordidinha Só pra sentir gostinho Eu vi hoje duas postagens aqui no YouTube De um rapaz, inclusive, que tem um relacionamento com outro menino Mais do que eu vou falar aqui Que eu vou falar pra ele Porque eu senti o desespero dele na hora que ele fala E eu percebo que é uma coisa recorrente E que várias pessoas passam por isso Então, independente se você namora menino, menina, alienígena Tanto faz aqui, tá? Então é o seguinte O que ele colocou na mensagem dele? Eu fiz de tudo por ele Eu larguei tudo por ele Eu larguei a minha vida Eu larguei um casamento E agora eu tô com medo Então assim Enquanto ele falava Parecia que eu imaginava essa pessoa Esse rapaz Arrancando os cabelos de desespero Eu larguei tudo por ele Largar tudo por alguém? Se largar inteiro Por causa de um outro corpo? Eu não largo nada Não, tá tudo aqui Minhas coisas aqui Meu celular Meu notebook Meus negócios Eu sou apegada às minhas coisas, sabe? Então eu não vou largar a minha vida A minha profissão As minhas coisas As coisas que eu gosto As minhas roupas Nada por ninguém Ninguém Se a pessoa tem que vir pra minha vida Ela tem que aceitar o pacote completo aqui E o pacote completo encurre tudo Eu inteirinha Com o cabelo platinado Com essa língua deste tamanho Que fala pra caramba Sou uma mulher controladora Apesar de conseguir manter a liberdade Da outra pessoa, etc Mas mulher já é controladora Eu você multiplica por mil Então eu sou controladora Então o pacote completo é esse aqui Então se quiser vir pra minha vida Vai ter que vir aceitando tudo Claro que a gente pode dar umas negociadas E é isso que eu quero falar pra vocês aqui Você não tem que abandonar a sua vida Ou se abandonar inteiro por causa de uma outra pessoa Não Eu não me largo por ninguém Eu não me deixo por ninguém Eu tô aqui comigo Sou responsável por mim O que a gente faz É umas trocas Então tem que ser bom pros dois É uma troca Eu te forneço umas coisas Você fornece outras O que não significa Que eu não vou ser companheira Dessa pessoa Que eu não vou ser amiga Que eu não vou incentivar Que eu não vou dar o meu apoio Sim Mas fazer tudo pela outra pessoa Porque assim Quando a gente faz tudo A gente se larga inteira O que acontece com o mundo Inclusive com essa outra pessoa Que você está se relacionando O mundo, o universo Passa por cima de você Como se você fosse um rolo compressor E a outra pessoa também Ela não te enxerga mais Ela olha você E não te vê mais Você passa a ser um nada Nada Ah, você se abandonou inteira Quem é você hoje pra você? Nada Então você quer reverter a coisa? Você quer ver as pessoas te procurando Te dando atenção O queridão ainda vir atrás de você Louco pra te ver morrendo de saudade? Cuide de você Faça tudo por você Sabe? Abraça as tuas coisas Os teus projetos A sua vida Isso que é importante Se essa pessoa realmente gosta de você Se essa pessoa quer ter uma vida com você Mas é rapidinho assim, ó Que ela se coça É rápido Não demora, gente Em 24 horas a coisa tá mudando Eu sou prova viva aqui Quantas vezes na minha vida me anulei? Sabe? Ah, eu vou fazer tudo pelo outro Eu sou responsável por este relacionamento Porque se eu não fizer tudo o que eu preciso fazer Parece que tem a mesma voz, né? Uma voz assim por trás Que pega aqui Se eu não fizer Vai tudo por abaixo Vai tudo se acabar Porque se não sou eu aqui pra segurar o planeta E acabar com o problema no mundo Porque Donald Trump Porque não sei quem Para A gente já tem muita coisa aqui pra resolver na nossa vida Então você quer reverter? Mas você quer mesmo? Você quer ter uma relação saudável? Então pode parar com esse dramalhão todo aí Essa coisa de que Ai, que medo com medo Não, pode parar Medo Medo Deixar a pessoa desse tamanho Então ele mina o medo Medo não existe Medo é uma coisa que você aprendeu lá de trás Sabe aquela voz da mãe, da professora? Então isso é o medo Não tem mais isso agora Agora é você aqui com você Vou voltar aqui pra mim Pra mim Pras minhas coisas aqui Não vou abandonar nada do que é meu O que é meu é meu Não largo nada Inclusive eu mesma Um beijo pra vocês Amém